Nós estamos no mês que é o mês agosto dourado, quando a gente fala sobre a importância e a conscientização do aleitamento materno, tá? Eu converso agora com a diretora técnica de saúde do Banco de Leite, a Larissa Garcia Alves, que tá comigo. Larissa, primeiro, obrigada, viu, pela sua participação. Eu sei que a gente tem que falar todos os dias sobre aleitamento materno, né? Mas esse mês, a gente dá um peso maior, principalmente pra conscientizar as mamães e as futuras mamães. Você acha que há conscientização ou ainda tem aquele papo, ah, eu não vou dar o peito, não, eu não quero perder a estética? Ainda tem esse tipo de pensamento? Boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite e tá aqui falando um pouquinho desse mês tão especial pra gente. O que nós sentimos, assim, no dia a dia é que fala informação mesmo, né? Então, esse mês de avôs, ele é um mês dedicado pra gente tá divulgando, sensibilizando e informando principalmente as mães, as gestantes, pra se preparar para o caminho de matéria. Então, o que nós vimos mesmo, pelo dia a dia mesmo, é a questão da informação. Vamos falar também do trabalho, então, do banco de leite, né? Como que é o trabalho de vocês pra doação, o trabalho de mães que querem participar também, esse trabalho de coleta que vocês realizam? Bom, o banco de leite, ele faz a captação das doadoras, né? Então, qualquer mãe que esteja amamentando, que seja saudável e que queira doar aquele leitinho que sobra, ela entra em contato com o banco de leite. Nós vamos realizar todas as orientações por telefone, os cuidados na hora de coletar esse leite. Nós fornecemos o frasquinho de vidro esterilizado pra ela realizar a coleta, nós levamos até o domicílio e depois nós vamos buscar esse leite. E as mães também que têm dificuldade, que têm alguma dúvida em relação ao leitamento matéria, que esteja precisando de apoio, de ajuda, ela pode também entrar em contato e agendar um horário pra ser atendida pela equipe. Tá. E a doação desse leite, como que ele é feito? Quais são as mães que procuram vocês? Bom, todo o leite doado aqui do banco de leite, ele é processado, pasteurizado, nós realizamos o controle de qualidade desse leite. E esse leite, ele é distribuído para os bebês que estão internados no HC, nas UTIs neonatais. Então, esse leite doado, ele é enviado para esses bebês que estão prematuros e bebês doentes, que estão nas UTIs neonatais. Então, esse leite, os médicos vão prescrever diante da necessidade do bebê, né, na clínica da criança, e aí esse leite vai ser distribuído pra esses bebês. Ah, muito legal esclarecer isso. Outra dúvida, Larissa, tem mãe que fala assim, ah, mas eu estou amamentando meu filho aqui, se eu, né, partipar, doar, vai faltar pro meu filho. Falta pro filho, Larissa? Não, pelo contrário. Quanto mais a mãe tira, né, então ela amamenta e ela ordena esse leite, ela vai retirar esse leite depois das mamadas, ou no momento que ela achar que tá sobrando, quanto mais ela tirar, mais ela vai produzir. Até que mês a mãe deve amamentar o filho? A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, ele recomenda que o bebê seja amamentado exclusivamente até o sexto mês de vida. Após o sexto mês, ele vai iniciar a alimentação saudável e pode continuar o tratamento matéria até por dois anos ou mais. Então, a gente sempre fala até quando a mãe e o bebê quiserem. É, isso é importantíssimo. Pessoal, nós já entrevistamos vários médicos aqui, falamos muito sobre isso, a importância, a saúde, né, pro crescimento dessa criança e depois na fase adulta, sem dúvida alguma. Pessoal, Larissa, pra gente finalizar, quem quiser doar, qual que é a orientação de vocês? E outra coisa, se é necessário uma preparação nos seios antes da doação? Não, é, a orientação da mãe, ela vai entrar em contato, né, pra receber todas as informações, os cuidados. O que nós orientamos é basicamente que a mãe prenda o cabelo na hora de fazer a coleta, tanto é que ela recebe um gorrinho, ela vai usar a máscara, ela va bem as mãos e fazer a ordenha do leite. Mas isso, detalhadamente, a equipe vai estar orientando por telefone, nós fornecemos o traço de vidro, né, então essa mãe pode vir retirar o serviço, se preferir, a gente leva até o domicílio aqui em Ribeirão Preto e depois nós vamos até a casa dela buscar. As mães que são da cidade, da região de Ribeirão Preto, elas também podem vir aqui retirar o kit e a cada uma semana, a cada 10 dias, ela pode trazer o leite recoletado. Tá, ô Larissa, durante essa pandemia, caiu o número de doações, o banco, ele é abastecido o suficiente, qual que é o balanço que você faz desses últimos meses? Olha, no estado de São Paulo, né, o banco de leite aqui de Ribeirão Preto do HC, ele é referência para o estado de São Paulo. Então, nós temos vinculados ao nosso banco mais 32 bancos. Então, num parâmetro, né, assim, do estado, tivemos muitos bancos que tiveram problemas em relação à queda, né, de doação de leite no período da pandemia. O nosso banco de leite aqui em Ribeirão Preto, a gente não sofreu essa queda, porque as doadoras, né, nós observamos que as doadoras, as mães de mamãe ficaram em casa de home office, e elas acabaram, nesse período, doando para a gente, por estar em casa. Então, a gente conseguiu manter os estoques, conseguimos distribuir esse leite para os bebês internados, mas, claro que durante o ano, a gente tem alguns períodos de oscilações, de quedas, né, e aí é onde a gente faz campanha, solicitando para que essas mães de queimamento em tege, com leite no Sobrando Quinto, em contato com o banco, para poder ajudar esses bebês a extremar com os doentes, com as dovidades neonatais. A mãe que teve covid, ela pode doar, Larissa? Pode. No período que ela está com a doença, ela não pode, ela faz a quarentena, mas após os 15 dias, ela pode iniciar a doação de leite. Tá certo, então. Obrigada, viu, pela sua participação. Um grande abraço a todos vocês. E eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Até mais.